canal seja muito bem vindos hoje nós vamos falar do óleo de rícino antiguidade gente que antigamente e ainda hoje há muita gente que usa eu tenho certeza que você já usou em algum momento da sua vida eu vou te falar as propriedades desse óleo maravilhoso e a partir de hoje ele não vai mais ficar fora da sua lista de compras melhora na saúde digestiva o óleo de rícino é considerado um laxante natural ajudando a aliviar a constipação ele estimula o movimento intestinal facilitando a eliminação de resíduos do nosso corpo no entanto deve ser usado com cautela pois em excesso pode causar desconforto também tem propriedades anti-inflamatórias o óleo possui o ácido rinocoleico que é um anti-inflamatório natural que ajuda a reduzir a inflamação e a dor em condições como artrite ele é eficaz quando aplicado topicamente para aliviar dores musculares falando em dores musculares para aliviar a rigidez lubrifique as articulações com algumas gotas de óleo de rícino melhora a saúde a outra coisa se você colocar uma gota de óleo de rícino de uma a duas gotas no seu umbigo também poderá aliviar as dores nas articulações pois o umbigo está conectado a vários vasos sanguíneos importantes também fortalece e estimula o crescimento do cabelo que não é mais nenhuma novidade todo mundo que quer aquele cabelo sedoso sem queda e grande já usou óleo de rícino nas suas máscaras capilares também ajuda a fortalecer as unhas se suas unhas estão com fungos micoses e quebradiças o óleo de rícino tem a solução para você além de fortalecer ainda vai cuidar promovendo unhas mais saudáveis e resistente longe de fungos e também longe de micoses basta você aplicar toda noite antes de dormir também possui ação cicatrizante o óleo de rícino e sua capacidade de ajudar a cicatrizar feridas ele mantém a área hidratada facilitando o processo de recuperação da pele e suas propriedades antimicrobianas ajudam a aliviar infecções também traz uma hidratação profunda para a pele o óleo de rícino é uma excelente fonte natural de ácidos gráxicos ele nutre hidrata a pele também ajuda no rejuvenescimento e no clareamento de manchas é uma utilidade pouco falada que é para a saúde bucal ele é pouco utilizado uma técnica que consiste em você já o olho o óleo né para melhorar a saúde bucal ele ajuda a promover aí a saúde para a a boca removendo toxinas e melhorando o hálito e também prevenindo problemas como gengivas gente para usar óleo de rícino não tem segredo no cabelo basta aplicar no corpo cabeludo utilizando os movimentos circulares deixa de por algumas horas e também pode ser usado no umbigo duas gotinhas porque vai aí como eu falei para vocês o umbigo ele tá conectado a vários vasos sanguíneos importantes então vai ajudar também para a constituição você deve utilizar aí é uma colherzinha de sobremesa o melhor mesmo é consultar um profissional que vai te auxiliar melhor tá bom